Eu sou vagabundo, eu assumo isso Sou vários molequotes que tem problema com isso Sou várias garotas me chamando na DM Hoje cê tá comigo, amanhã é bem difícil Essa puta quer saber meu lado mau Quando a suta é buceta, eu sou original Eu deixo o meu lado tímido de lado Eu sei que você gosta do meu lado safado Peta safada Me manda vídeo dançando no espelho pelada Chamando o Kaique em brota da minha casa Me manda outros vídeos que vários bobo pagam Eu recebo de graça E dominando a área tipo Romário e Bebeto Cada vive em sua história pra contar pro neto Contar loucuras e noites bem marcantes Vivendo que nem do Pedro e suas amantes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau